Evaldo Barbosa, a situação dos presídios tem preocupado o governo federal e o governo do Estado também. A gente já falou aqui, o governador, quando voltou da viagem, conversou com o secretário de Justiça a respeito deste assunto. E acaba que a gente deixa um pouco de lado a situação dos adolescentes infratores, centro educacional masculino, centro educacional feminino, que sempre ficaram ali a cargo da SASC. E agora o governo precisa investir também neste setor. E que é um setor também muito difícil, muito complicado, é uma bomba, às vezes, que de vez em quando é um vulcão, que de vez em quando entra em erupção, tem rebelião, enfim, motins, e que o governo tem tido dificuldades em conduzir esse aspecto que é fundamental também nessa parte, ou seja, tratar dos menores infratores. E o Ministério Público identificou irregularidades no funcionamento do centro educacional feminino. São graves problemas estruturais e a superlotação, que estão dificultando o processo de reeducação das adolescentes, principalmente depois que o perfil dessas menores mudou. Agora as meninas são as protagonistas de ações em crimes. Esta grade, do tipo usado em residências comuns, é o obstáculo que separa da liberdade adolescentes acusadas de tráfico de drogas, roubos e outros atos infracionais. A foto da parte interna do centro educacional feminino foi feita durante vistoria do Ministério Público há menos de dois meses. Na ocasião, havia fossa estourada e mato no quintal. A conclusão é que a estrutura de atendimento é inadequada. A estrutura do CEF, ela realmente é bastante precária. Por quê? Porque ela era uma creche, que foi adaptada para ser um centro educacional feminino. Porque a infraestrutura é péssima, no sentido de que ela não tem local para dormir, essas adolescentes ficam sem local para dormir. A estrutura, até fossas estouradas, quintal completamente sujo. E, além de tudo, não tem nem segurança. Em números oficiais, o CEF, Centro Educacional Feminino, tem sete vagas. No momento, abriga 11 internas. Mas, normalmente, a quantidade de adolescentes aqui oscila entre 15 até 20. Além da estrutura e da superlotação, preocupa ao Ministério Público a mudança no perfil das internas. Antes, as meninas do CEF eram coadjuvantes no mundo do crime. Agora, estão vindo para cá protagonistas, aquelas que tomam a frente durante as ações criminosas. São mais violentas e oferecem risco à integridade física de todos lá dentro. Esse ano, lamentavelmente, a gente houve uma mudança que gerou até esse debate no CEF e algumas, digamos, mini-rebeliões, porque tivemos três duplas de adolescentes, garotas, assaltando, sem participação de nenhum adolescente menino. Então, elas, por si mesmas, fizeram uma gangue e saíram assaltando. Isso é lamentável, mas é a realidade. Na semana passada, um confronto dentro do centro terminou com quatro adolescentes encaminhadas à central de flagrantes. Três meninas se voltaram contra uma. Uma educadora foi apartar a briga e saiu ferida. Depois da confusão, o número de policiais na unidade aumentou de um para dois. São três educadores por plantão para lidar com as infratoras. O diretor de atendimento socioeducativo do governo do estado falou das providências adotadas para evitar novos conflitos. A gente está com dois policiais por dia lá. Estamos tentando julgar o máximo que nosso efetivo para colocar mais um policial lá. A nossa equipe de educadoras lá são de duas a três por dia. E tem atendido a nossa necessidade. A gente vai fazer uma capacitação com os educadores. Acredito que a partir de fevereiro já possa fazer uma capacitação, um treinamento com eles, para melhorar o perfil do educador para tratar com esse tipo de adolescente. Segundo o diretor, a SASC está desenvolvendo o projeto de um novo centro educacional feminino. A construção, porém, depende de dinheiro ainda não assegurado. O promotor da infância e adolescência pede uma nova estrutura com urgência. A gente precisa de uma adequação do CEF para essa realidade. O CEF realmente precisa ou de construir outro estabelecimento que comporte esses adolescentes. É quase, quase transformando atualmente num quadro de diferenças de facções. Adolescentes da facção tal, da facção tal, da gangue tal, da gangue... Não digo que Teresina tenha uma facção, mas tem gangues. Obrigado. Obrigado.